É, você iria pro Big Brother? Não. Não? Não. Vou pra Globo não, meu irmão. E pra Fazenda? Hã? Pra Fazenda. Pra Fazenda e o... Não, também. Cê é louco. Mas se te pagasse um... Pagasse um... Não, cê é louco. Põe a vida ou o Alprojota lá. Foi lá, perdeu meio milhão de fãs. Pra mais. Milhão e pouco. A outra cara com o carro foi lá, perdeu a vida também. Tá tonto, é? Vou lá pôr minha vida. Ok, vai lá, vai falar um bagulho, vai tudo... São suas morais de fazer um feat? Eu tô lá, não aguento ficar dois dias lá sem tabaco. Você não tem as morais de fazer um feat com a Karol Conká agora? Tem, ô. Estourada. Cê é me taco, zão. Cê é me taco, zão. Do nada, quer vir Karol Conká. E pro Jota. Ah, o nome da música Big Fone tá tocando. Caralho, gente, cê é me taco, viado. Fora, gordinho. Cê ia pro Big Brother, já? Eu iria foda, pai. Eu não quero ver, não, pai. Mas você não tinha medo de ser cancelado, caralho? Não, não é que eu tinha medo de ser cancelado, cuzão. Eu ia fazer o que o povo gosta de ver, pai. Ia fazer... Pular na piscina. Eu ia tumultuar, parça. Eu ia tumultuar, Kevin. Cê já até me conhece, pai. Nossa, parça. Eu ia tumultuar muito, parça. Esquece, pai. Ele vai ficar meia hora. Eu ia tumultuar, filho. Esquece. Nossa, é o que eu fico imaginando. Eu não posso ficar falando o que eu imagino. Eu não ia, não, cuzão. Eu só ia se fosse, tipo, pra cantar. Ah, tá. Eu não fosse pra Globo. Mas eu não vou pra Globo. O cara não vai pra Globo. Ô, Mítico. Sou igual o Tim Maia agora. Vou contrariar as estatísticas. Quando lançar meu filme, quando eu morrer, vai ser igual o Tim Maia. Tipo, eu ir com o Zanamidia, pá. Que é ver a louca, ó. Cê foi eu, minha Zé voada. Depois eu casei. Que ator... Que ator cê imagina fazendo você assim? Te interpretando? Eu? É. Ah, sei lá. Vai ter um no futuro. Dá aí, meu tabaco. Cê fala assim, mano. Esse cara é minha cara. Mas os de hoje em dia, né, pá? Cê tá falando? Ó, a Gabba. A Gabba tá aqui, a Gabba. A Gabba tá na casa. E aí, Gab? Só as ideias do Kevin. Gabba. Gabba, Gabba. Tanguinha não. Você é Gabba. Sua apelida é Tanguinha, Kevin? Não. É porque, de vez em quando, quando eu vou nadar, eu fico de sunga. Olha a brisa deles. Eu fico de tanga. Oxe, mas é normal, caralho. Oxe, pai, tá no shape, fio. Esquece, fio. Na tanga. É, cê ficou mais fortinho mesmo, hein? Esquece, esquece. Tá tomando os venenos, né? Tô não, mas eu queria tomar. Não tô por causa da voz. Usou a voz? Ah, o do Toguro não tem um, tipo, tá ligado, parça? Pô, foi lá, ele não tem uma voz. Ele tem uma voz minha assim, mas pelo menos um. Não escapa. Mas é, tipo, tá ligado? Querendo ou não, se o Kevin for, pai. Cara, o Toguro é o patolina, mano. Mas o bicho é forte, né, cuzão? O Toguro? Não acho não, mano. Pô, Fela, eu não acho. Pô, Fela, eu acho que... Imagina, mano, como que ele deve ter montado aquele império todo, viado. Pô, Fela. Ah, não, é zícara, cara. É o cara, é zícara. Nossa, ele é monstro, parça, né, Kevin? Sem maldade? Sim. Eu tô pensando em montar a mansão do Tutu, viado. Que que é isso? É uma mansão. Uma mansão que é a loja acompanhantes aí. É, botar um monte de puta dentro da mansão, pai. Esquece. É, depois da política. A minha mansão. Ah, você quer ser cafetão? Eu queria ser tipo o Toguro, pai. Ter a mansão, entendeu? Ele não tem a mansão maromba lá? E você tá cheio de mina. Eu queria ter a mansão do Tutu, pai. Mas pra você... Não é da rebuada, pai. Não é da rebuada, você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas o que que é, por exemplo... O Toguro, ele ainda não é pique um reality lá. É. A mansão dele, que sai um entre a outro. A minha, eu queria fazer isso, pai. Botar um monte de garotas... Pra você mesmo. Não, pra mim, pai. Pro povo, pai. Entendeu? E deixar lá, pai, vivendo. As mina vai viver. Só que elas tem que ser... Tchan. Pra poder... Raipar na internet, pai. Que nem o Toguro faz. E essa aí, colocando vários manos lá dentro, lá. Esquece, pai. Eu já pensei fazer isso. Já? Não, já tentei, não. Fui revolucionário essa ideia, pai. Eu já fui... Uma vez eu fui cafetão. Lembra não? Que eu tava cafetirando. Não, o Kevin já teve essa época com o Kevin. Caralho, meu. Caralho, eu já fui cafetão, minha... Que isso? Caralho, eu já fui cafetão. É legal, cafetão de verdade, velho. É, cafetão de verdade, velho. Ele tinha os grupinhos lá e tal, velho. Ó o Gordinho aqui, ó o Gordinho. Cara, quando você falou que pilotou o helicóptero, eu fiquei abismado. Agora, não sei mais. Mas você pode contar como foi essa fase aí? É meio legal, né? O cafetão, eu desenrolava as bebê. Eu desenrolava as bebê, elas andavam comigo, aí tipo, eu andava com vários, aí que os parceiros quisessem pegar as meninas. Tinha que dar um salve no Kevin. Tinha que dar um salve no Kevin. Tinha que dar um salve em mim, as meninas davam um salve em mim e pegavam qualquer, dava a partir das bebê e ficava com a minha parte. Caralho. Kevin Ronca, né, cuzão? Caralho, o cara já foi até cafetão. Alô, cara. Não, mas é sério, viado, papo reto, pai. Não, eu acredito, quem não acredita nisso? Caralho, viado, você já foi até cafetão mesmo. Já, te fiz no P-Dogs, cara. Eu vou fazer o filme, vou fazer o filme, vai ser o filme grave, aí vai terminar o filme feliz para sempre, cadê eu? O filme tinha que ter eu, viado. Vai ter você, gordinho. Tinha que ter eu, tinha que ter algum atorzinho, um pique gordinho, que nem eu, cuzão. Aquele do Carrossel, lá. Qual? Tem que ter os favores. O Jaime. O Jaime, tipo, um Jaime. No seu filme tem que ter o Jaime, viado. O Jaime de hoje em dia, da atualidade, vai ser eu. Aí, né, nós deixamos ele com cara de maluqueiro, né, viado? Caralho, eu já fui cafetão, né, gordinho? Caralho, 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 caralho real. Esse é o maior pecado que eu tenho, tipo, com Deus, assim, que eu, que eu, que eu, é nada, que é, parece mediano. Não, trabalho honesto, como qualquer outro trabalho brasileiro. Ah, mas eu, tipo, tinha hora que chegavam as novinhazinhas, que eu ficava com maior dó. Sério? Depois, quando a mina começa a contar as histórias, assim, o bagulho dá mal dó, Godinho. Você começa a ver que o bagulho... As minas estavam mesmo por precisão, né, algumas. É bolulô. Eu já também já fiquei sabendo de umas histórias, de umas mais. Por isso que eu preferi arrumar a mulher da minha vida. Tá na hora, hein, Rian? Ou não? Tá na hora de arrumar... Não, Godinho não, 19 anos, você é louco? Tá na hora do quê? Eu tenho que aproveitar, Godinho, não vai se jogar nessa piscina gelada, não, hein. Tá muito novo, filho. Eu queria falar que nem o Kevin falou, 19 anos, você é louco, 19 anos eu tava meio velho. Fala aí, cara. Fuf. 19 anos, cara, só chegava doente em casa. Ai, caralho. Tchau, tchau. Obrigado.